Meu vovô, quer vir aprender essa espetinha? Fala comigo, curso mais barato que Pirinec. Ó, pensa uma coisa, imagina você tá ferrado, de malvado, tá desempregado. Você estuda o meu curso, aprenda o B a bar, do A a Z, monta o seu espetinho e trabalha pra você mesmo. Imagina você vendendo 100 espetos, 100 por dia, 20 dias. É assim que eu me enrolar de lucro no bolso, livre, livre. Mas imagina aqui, ó, bota pra cá, meu caminamento. Meu povo, ó. Ó, vinho de porco, carne, 250 carnes. Isso aqui é pra hoje, aqui não é mentira, né, Paulo? Ó, lá, 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 aqui é a prova de novo e lá, aqui é algo. Vem pra cima, vem pra cima, compre o curso, invista em conhecimento. Conhecimento ninguém mentira. Fui!